Amarro, aparentes, como vocês estão? Eu me chamo Fernanda, moro na aldeia Cacané Porã, localizada no município de Curitiba. Sou estudante do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Paraná e quero falar para toda a nossa comunidade que cientistas da nossa universidade e de outras universidades estão preocupados com mentiras que vêm circulando dentro da nossa comunidade sobre a vacina da Covid-19. Quero falar para todos que a vacina é segura e de extrema importância para salvar a vida de todos. Ela foi feita com muito estudo e trabalho e cientistas das universidades mais conceituadas dizem que ela é segura, portanto, não acreditem nas mentiras que vêm circulando. Em relação à prioridade da vacina para povos indígenas, é uma conquista depois de muita luta e também está relacionado com o nosso sistema imunológico que é baixo quando se comparado com pessoas não indígenas. Lideranças e movimentos indígenas estão orientando a todos a se vacinarem, principalmente porque muitas comunidades não têm acesso a médico e ao hospital, sendo assim, caso a doença chegue a essas comunidades, ela pode levar principalmente os mais idosos e também ela pode fazer com que os indígenas fiquem internados por longos dias no hospital. Então, se vacinem e acreditem na vacina. Eu já tomei a vacina, não tive nenhum tipo de reação e peço que todos façam o mesmo. Legenda por Sônia Ruberti Alegi do Supremo Alegi do Supremo Alegi do Supremo Alegi do Supremo Obrigado.